olá gente olá gente estamos por aqui pelo nosso quintal para gravar outro vídeo agradecer ao papaizinho do céu por mais esse vídeo sinceramente Deus por mais esse vídeo por mais esse dia que estamos passando vivo e estamos passando a gente muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo na gente que estão botando nosso vídeo para cima um beijinho, um abraço e Deus abençoe a todos estamos aqui apresentando essas beleduras rapaz eu estou vendo aqui do lado que riboia linda né tem essa de riboia aqui nascendo essa olhinha nova está bem linda tem outra ali que está maravilhosa aonde? aqui ó passando por aqui torrendo está lindo esse quintal vida senhora lindo maravilhoso parecendo uma floresta a floresta isso desculpa o que? a trancas amazônicas a samambaia a samambaia né muito e o que eu estou vendo aqui mãe? olha que lindo cada rumã do tamanho da minha mão olha esse é gigante né ali embaixo olha que flor linda né da orquídea né da orquídea ali já tem uma que está abrindo né é aqui tem uma que está lá para frente a horta dela está lá para frente a horta dela a horta floral né sim aqui né as marantas né estão se saindo agora né estão se saindo agora essa aqui é a maranta cinza né eu botei pó de osso eu sei só botou pó de osso foi pó de osso está linda não está não está e aqui eu quero estar mostrando a vocês aqui é bom para o lado de lá está vindo aqui ó mostrando a vocês aqui ó que lindo essa eu não sei o nome dela não a senhora sabe sei não mas está muito lindo não está eita zoada não está batendo o portão batendo ali né está abrindo tudo 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 por aí aqui foi o que trouxe eu fui para o sítio passei no sítio ela trouxe um pezinho não foi foi a senhora disse vai morrer eu botei no canto de água aí sumiu se não foi amanhã aquele negócio sumiu se não foi quase que nem morrendo não foi olha agora como está linda está mostrando aqui ó para o baixo todo canto tem todo canto vou estar mostrando de lá para cá que fica mais melhor para vocês arrumando né é está bonita não está hum está é cada uma arrumando grandona né e aqui está meus liros agora que estão começando a abrir por aqui é amanhã vem cá é eu quero saber o que é que a senhora bota o que é isso aqui que a senhora bota nessa bolsinha aqui tem já teve alguma pessoa que perguntou disse o que é aquilo que ela bota nas orquídeas dela a casca do osso pó do osso pó do osso é é que a vizinha disse bota dentro da bolsinha sim e bota de lado aí eu peguei botei e amarrei botei ali sabe sim breve ela abre né é quando ela abrir eu apresento olha ali aquela outra amarela eu vou lá olha as orquídeas dela estão ficando bonitonas estão tudo bonitas e aqui também gente tá o que eu fiquei admirado aqui foi com essa com a coroa de frada aqui ela está com a florzinha dela e agora as cimentinhas saíram para fora olha uma coisa linda né é bom né mãe que quando a coisa aqui eu já tirei uma cimentinha é como ela está linda maravilhosa não está farol já está toda recuperada não é já está seca lindo vou estar essa cimentinha linda né é sim eu queria estar aqui mostrando aqui vou estar mostrando ela aqui só quero que eu mostre ela né olha aqui também aqui florinho dela quero que eu mostre para vocês aqui ó só não sei o nome dessa planta você sabe o nome dela não sei também não se o nosso inscrito alguém de nosso inscrito souber né mãe bota aí é bota aí que a gente já agradece quem está de severina é belo viu cheio de flor maravilhoso é verdade e olha aqui outra aqui que ela mandou mostrar como está bonitinha é esse aqui né está cheio agora não está está tudo cheio e depois que deu a chuvada foi que ela engordou verdade está lindo mesmo severina tudo severina e aqui é minha rosa né é é é está botando flor tem os cachos dela cada cacho lindo maravilhoso outro pezinho de flor que eu tenho roxo aqui também com a rosa misturada isso aqui aí como é que diz tem gente que um tempo ela só acaba né mãe ela adormece adormece né depois ela passa uns tempos volta de novo é agora está bem feita de manhã que ela está linda um roxo bem lindo né é o pessoal quer ir para onde agora aqui ó onde olha a coroa de fracinho opa aí gente como elas estão cheias de cimento cimento cai daqui uns dias cimento e tem e já tem as filhotinhas delas já crescendo já de manhã tem as filhotinhas todinhas está aqui está um monte já tudo crescendo viu é quando chega um lagartixa aqui é meus arranjos de paraguaí não está lindo não está olha para aí gente que linda coisa linda e maravilhosa eu tenho vários desses coisa mais linda é por isso que eu tinha prazer na minha vida pra ver eu vivo com prazer na minha vida por mais doente que eu viva de manhã ser o dia bem cedo de vir para meu quintal e olhar umas coisas lindas e maravilhosas lindas e maravilhosas né é verdade olha aqui outra aqui ela já aproveitou o negócio de foi de café de suco né aí já botou aqui uns arranjos de paraguaí e essa é a casinha que eu gosto dela isso olha que quintalindinha cresce muito né cresce olha as bolinhas é verdade pronto aqui a gente estamos apresentando a minha né é o meu pezinho de planta que já botou o pendão aqui a alquídea citopode né é citopode ó como ele está abrindo todinho coisa mais linda verdade botou dois dois desses mas um torou-se ali bateram toraram ele bateram foi e toraram não viu foi tá linda focando assim eu gosto de estar focando isso aqui para mostrar bem bem é o detalhe né é repara aqui em cima lindo lindo essas daqui abertinhas e porque ainda vai abrir mais né vai abrir mais verdade e vai ter mais para abrir não é mesmo é é ou não é olha aqui minha escravina como está linda e maravilhosa hum que lava o branco não está linda para vocês está vendo é mas está cheiroso espia cheiro eita tem que nem um cheiro de canela né eita eita outra arranjo outra arranjo de novo bem nossa senhora muito linda e maravilhosa ó gente mulher a senhora está fazendo inveja aí 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 tem uma escrita nossa de dona Severina já vem a senhora me meter inveja de novo é aqui embaixo tem outra também eu estou comprando tirar para ele não é olha para aí lindo isso aqui ela arranja aqui é outra arranjo também meu Jesus minha rosa amarela está abrindo botão de novo que eu cortei ele né Dinho é e aqui está minhas as dálias as dálias amarelas lindas e maravilhosas verdade e elas não param de botar não para não esse aí estão tudo lindas por aqui tudo linda e meu maravilhoso meu pezinho de coisa né já está botando de novo já está enchendo os taxos já está aberto ali na frente tem aberto também esse aí e aqui está aqui é linda e maravilhosa minha né isso pronto não vai encerrar por aqui pronto gente vamos terminando por aqui né isso esse pequeno vídeo para apresentar para vocês dizer a vocês muito obrigado que Deus abençoe Deus ilumina o caminho de vocês tudo de bom né que a graças a Deus a gente estamos com um pouco de saúde estamos vivendo aqui a nossa vida eu aprontando a minha mudinha e eu também trabalhando no serviço dele daqui uns dias vai para Caruaru vender a nossa muda né a nossa mudinha dizer a vocês muito obrigado que Deus abençoe vocês um beijo bem grande no fundo do coração um abraço e aqui essa belezura aqui compartilha né sim compartilhe vai lá no Instagram se inscreva vai lá no Instagram JoãoDinho35 se inscreva mete o dedo para cima no nosso canal Dinho Gravata sai tudo de bom para vocês e aqui está aqui gente isso aqui é para a senhora aí é que está maravilhoso para vocês olha a água olha a água eita que está lindo viu mãe como aí tem gente que diz que isso aqui é o como é rabo de raposa rabo de raposa rabo de gato mas eu não sei mas eu não sei não se é rabo de gato rabo de raposa só sabe que está chegando só sabe que tem ela aí e a Sara não fiz muda para vender ainda não não fiz muda ainda não para vender não aí está lindo e maravilhoso isso né fechou né é fechou tchau gente muito obrigado até o próximo vídeo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo né mãe compartilha se inscreva no canal Dinho Gravata aqui ó vindo para cá iiii